Recentemente, eu não assisto mais trailers, tento evitar ao máximo todo e qualquer contato com eles, e comecei a pensar o porquê disso, e cheguei a algumas conclusões. Primeiramente, pensei em como os trailers de filmes antigos eram e como mudaram para hoje em dia. Bom, não totalmente, antigamente era comum ter um narrador para nos contar alguns elementos da história, como os personagens, a trama e tudo o que torna o filme bom para ser visto, mas hoje em dia, normalmente temos apenas vozes dos personagens principais, narrando ou falando algo sobre a futura trama do filme. Outro ponto totalmente importante é que o trailer não contava o filme inteiro. Exatamente. Vamos analisar o trailer do recente Homem-Aranha. Somente com um trailer divulgado, sabemos que o Peter Parker vai se consolidar como o Homem-Aranha e quer ser um grande herói. O Tony Stark diz para ele ser apenas o amigo da vizinhança, então os dois salvam um navio. Ok, sem problema algum. O trailer mostra um pouco do Peter e o Homem-de-Ferro para conseguir atrair mais público e, por último, o vilão. A complicação é que não tem somente esse trailer. Existem mais dois trailers e, se juntarmos tudo, conseguimos entender em ordem cronológica que, além dele salvarem o navio, o Homem-de-Ferro pega a roupa do Spider-Man de volta e ele terá que derrotar o abutre sem o Tony e sem o traje. Mas, logo mais tarde, recupera a vestimenta e a aprovação do Tony Stark. Então, com esses três trailers, eu já posso saber tudo da história, sem mesmo ter visto o filme, além de mostrar as resoluções de algumas situações. A função do trailer não é essa. É exatamente ao contrário. É sobre instigar o espectador em relação ao que está acontecendo, quando e como. É fazer com que o público tenha vontade de assistir ao filme e não contar a trama inteira em três minutos. De algum tempo para cá, muitos filmes contêm, além de trailer, teasers, curtas relacionados, um pequeno pedaço do filme, trailer do trailer, um anúncio sobre o longa-metragem, alguns spots para a TV, como, por exemplo, o não lançado ainda Blade Runner 2049, que se juntarmos todo o material somente no canal da Warner Bros, relacionado ao novo Blade Runner, temos em torno de 16 minutos. Não quero dizer que o filme será ou seja ruim por ter muito tempo de material prévio, ou mostrar mais do que devia. Muitas vezes, pode ser muito bom e surpreender a todos, mas muitas vezes, decepciona. Esquadrão Suicida tem outro problema que bastante trailers passam hoje em dia, que é o fato de simplesmente as melhores cenas estarem somente no trailer. Nossa expectativa sempre aumenta quando vemos algo que gostamos muito. Então, quando não acaba sendo exatamente da mesma forma que pensamos, ficamos totalmente decepcionados. Outro exemplo seria o trailer do filme Drive. Basicamente no trailer, mostra uma sequência da franquia Velozes e Furiosos, quando na verdade, é absolutamente e completamente diferente. Os trailers sempre tiveram problemas. Sempre. Às vezes mostrando demais, às vezes mostrando de menos. E às vezes mudando o total sentido do filme. Mas existem trailers muito bons. Como o de Requiem, do diretor Aronovski. Um trailer que cumpre o que todos deveriam cumprir. Ele dá vontade de ver o filme, sem mostrar nada além do necessário. Outro muito bom, que eu recomendo muito, é o do mesmo diretor de Requiem, que sai ainda esse mês. Mãe. Que aliás, tiveram mais de um trailer e teasers. E todos continuam sendo de altíssima qualidade. E cada vez, me instigando a assistir o filme. Eu te amo. Apesar de tudo, trailers devem te deixar com vontade de ver o filme. Se isso funcionou, é um bom trailer. Independente do filme. Mas pense bem antes de sair assistindo todos os trailers do mundo. Porque muitas vezes, o filme pode acabar sendo frustrante somente por causa do trailer. E nos cinemas, eu vejo os trailers mais ou menos assim. O filme de En glued Fazenda O filme de En Hell O filme de En людей O filme de En tenure Exce Tienso Caixa